Lisboa e Porto foram hoje palco de um novo protesto contra a Uber. A empresa norte-americana que criou a aplicação móvel e o serviço associado do transporte de passageiros tem sido alvo de contestação um pouco por toda a Europa e Portugal não é exceção. A principal queixa dos taxistas portugueses é que a Uber dá serviços a parceiros que não estão legalizados. Se a Uber quer a plataforma e der serviço aos taxis, nós estaremos todos de acordo. Já há mais plataformas a darem serviço aos taxis. A MyTax, a 99, se eles trabalharem nesse sentido, tudo ok. Agora, no sentido que eles trabalham, que dão serviços a parceiros que não estão legalizados como aos taxis. Dados da Antral e da Federação Portuguesa do Taxi indicam que desde a chegada da Uber a Portugal em julho de 2014, os taxistas tenham perdido 20% do negócio. Esta tarde, um motorista da Uber foi agredido no Porto.